Música Superior Tribunal de Justiça concede liberdade provisória a homem preso com maconha. A decisão levou em consideração a pequena quantidade de droga apreendida. A prisão do homem foi decretada pelo juízo de primeiro grau. No STJ, a presidente da corte, ministra Laurita Vaz, foi quem analisou o pedido de habeas corpus feito pela defesa, que alegou constrangimento ilegal por falta de fundamentação da prisão, já que o réu é primário e não possui antecedentes criminais. A ministra Laurita Vaz substituiu a prisão preventiva por outras medidas cautelares. O réu deverá apresentar-se periodicamente ao juiz, está proibido de se ausentar da cidade sem autorização prévia do juízo e deverá permanecer em casa durante a noite e em dias de folga. A presidente do tribunal esclareceu ainda que outras medidas ainda podem ser impostas e que a prisão preventiva pode ser novamente declarada em caso de descumprimento das regras. De acordo com a presidente do tribunal, a decisão de primeiro grau fundamentou a prisão na necessidade de garantia da ordem pública, considerando expressiva a quantidade de droga e grave a conduta do homem. No entanto, o paraministro Laudo de Perícia Criminal constatou a posse de 3,73 gramas de maconha, sem a presença de equipamentos para tráfico de drogas, não havendo, portanto, elementos concretos para indicar gravidade na conduta do réu. O mérito do habeas corpus será analisado pela sexta turma após o recesso do judiciário.